Oi gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o privilégio, a honra de estar entrevistando um jogador que é o cara do momento. Nesse fim de semana ele arrebentou o clássico, comeu a bola, mas é um craque, é um jovem de 24 anos, tem a vida pela frente, mas tem por trás do jogador uma vida muito interessante que a gente quer conversar e contar um pouco para vocês. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Roger Guedes do Corinthians, tudo bem Roger? Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos, estou muito feliz de estar aqui, então vamos contar um pouquinho da minha história e da minha vida pessoal também. Bom, quero te dizer que é uma honra, você que é obviamente um jogador conhecido, está me conhecendo agora, mas eu parece que já te conheço a vida inteira, porque assisti muito você jogando e tal, torci muito por você, e agora estou torcendo também porque eu creio que você pode chegar tranquilamente à seleção brasileira, porque tem bola para isso e com a gana que você está. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa antes de mais nada, viu? Você é o típico jogador do Corinthians, porque para jogar no Corinthians tem que ter muita garra, então você é um cara que tem gana, né? Então eu queria que você começasse me contando, Roger, como é que começou a tua história com o futebol? Todo menino joga, mas quando você começou a perceber que você tinha bola para ser um profissional? Ah, começou lá com seis anos de idade eu comecei a jogar futsal, né? Mas muitas poucas pessoas sabem, eu nasci praticamente dentro do campo de futebol, lá no campo do Grêmio de Urubá, né? Que é uma equipe armadora lá da minha cidade. Então já morei embaixo da arquibancada lá, até meus seis, sete anos, acredito eu. E, pô, então, não tinha como não ser jogador, né? Graças a Deus nasci com o Dom também, então... Mas isso do meu pai ter me empurrado sempre, de estar dentro de um campo de futebol 24 horas por dia, acho que isso me ajudou muito. E começou assim, comecei no futsal, daí ia jogar em Passo Fundo, que é uma cidade vizinha lá de Ibirubá, no Grande Sul. Depois fui para o Grêmio, depois onde eu fui parar no Criciúma, onde eu fiz minha carreira toda na base, né? Praticamente foi toda lá, então, onde eu subi profissional. O time que me destacou muito foi o Criciúma, onde eu cheguei no Palmeiras depois. Então, de lá para cá, todos conhecem um pouco da minha história no futebol. Agora, teve muita gente que jogou com você, que você achava que tinha capacidade de ir longe e acabou não indo? Ah, tem muitos, né? A gente sempre fala que, quando a gente está na base, até os treinadores sempre falam para a gente, é uma pressãozinha que eles dão de... que 1% daquele pessoal que está ali que vai virar, né? Então, a gente sabe que é difícil. É difícil chegar, por isso que tem que dar muito valor, agradecer a Deus que é difícil. Tem muitos atletas bons que não chegam também, mas muito vai por causa deles também, que às vezes lá atrás não quiseram dar um pouquinho a mais para virar jogador. Então, a gente sabe que é uma profissão muito difícil de chegar. Muitos acham que é fácil, mas não é, não. Não, a grande maioria não chega, né? Agora, você é um cara técnico, chuta com as duas. Ontem mesmo você fez uma com a canhota, com a outra direita. Isso foi uma coisa proposital? Você, de fato, treinou para isso? Ou era uma coisa espontânea que foi rolando? Não, isso de chutar casqueiro eu fui treinando. Lógico que não é mesmo um chute, né? Mas eu consigo se sair muito bem com a canhota também. Então, acho que isso aí você vai pegando na base, profissionalmente também você vai treinando, vai se adequando para você melhorar cada dia mais. E com quantos anos, assim, você falou, eu vou ser um cara que vou vencer? Você tinha essa sensação? Sim, isso sempre tive, desde criança. Tinha certeza que eu ia virar jogador, eu brincava muito na escola, falava para o meu pai para ficar tranquilo que eu ia ser jogador, porque é uma coisa que eu queria. E abrir mão de tudo, né? Quando era abrir mão dos estudos também, então, porque eu tinha uma certeza que ia ser, e meu pai também tinha essa certeza. Então, graças a Deus, o papai do céu me abençoou e hoje eu estou aqui. E sempre você se destacava, fazia gols, sempre se deu bem, né? Porque esses caras que chegam na ponta, geralmente em tudo onde passa, ganha, né? E ganha e faz muito gol. Já era assim? Sim, sim. Por isso que eu sempre tinha certeza, que desde a base eu via que eu era diferente dos outros meninos da minha idade, eu tinha algo a mais sempre. Então, acho que isso que fez eu ter a visão de que eu poderia chegar. Só dependeria de mim, do meu trabalho e, fé em Deus, eu ia chegar assim. Ô, Roger, você tinha uma condição simples? Como é que era financeiramente? Você veio de uma família mais simples? Porque a grande maioria dos jogadores é assim, né? Sim, era uma família muito pobre. Só não passei fome, graças a Deus, mas era muito pobre. Como eu falei, morei embaixo da arquibancada, lá no campo do Grêmio de Virubá. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai ganhava esse aluguel, para morrer embaixo da arquibancada para cuidar do gramado, né? Para cortar o gramado, limpar o estádio. Então, eu morei ali até meus seis anos, se não me engano, não vou saber exatamente. Depois, eu acabei morando em uma casa de frente para o campo, mas éramos uma família muito pobre, sim. Então, para você, um jovem de 24 anos, normalmente, em qualquer outra profissão, você estaria começando a vida, né? Mas você já é um super astro, um cara que já jogou fora, a gente sabe que na China ganha muito dinheiro. Quer dizer, como é que lida com isso, né? Você sair de uma condição simples e, de repente, ganhar muito dinheiro. Dá uma despirocada, fica um pouco envadecido, tipo, posso comprar o carro que eu quero. Como é que é isso? Eu tenho essa curiosidade. Cara, acho que um dos maiores elogios que eu ganho até aqui na minha vida é disso, que eu sou uma pessoa muito tranquila, então, não levo nada para a cabeça, pé no chão sempre, sou muito tranquilo e nem parece às vezes que eu tenho 24 anos, porque já sou tão evoluído nisso, então, eu sou muito tranquilo com isso. Lógico, fui para a China, muito dinheiro, ah, de querer gastar, mas eu sou muito tranquilo. Tenho uma esposa também que me ajuda muito nisso, então, é... Casou faz quanto tempo? Casei, estamos fazendo sete anos casado e eu estou dez anos junto com ela. Faço agora em outubro dez anos. Então, vocês eram... Estou desde os meus 14 anos de idade. Vocês eram meninos, né? Sim, sim. Foi minha primeira namorada. É, eu vi que você tem um menino já de cinco anos. Cinco anos, faz seis. Novembro agora, então, estou a vida inteira praticamente com a minha esposa também. Ela me conhece quase mais que meus pais já. Isso acaba te dando uma certa maturidade, porque a mulher, ela pode realmente te dar um... Né, uma certa... Um certo equilíbrio, né? Sim, sim. Eu sempre falo porque... Muitos me chamavam de louco, porque eu queria ter filho com 15 anos de idade. Sempre queria ter, porque era o meu sonho ser pai novo. Então, acho que isso que eu sou diferente da... Da minha geração, dos meninos da minha idade, que eu sempre quis ser pai, então, eu sempre quis casar cedo. Acho que era isso que eu tinha de diferente, então, por isso que eu consegui ficar mais no foco no futebol, então, e não sair naquela... Naquela curva de balada, essas coisas assim. Então, acho que isso me ajudou bastante. Que legal. E eu sei que você é muito jovem, ainda está sonhando... Tem pelo menos aí 10 anos jogando muito bem em alto nível, se cuidando, né? Porque a diferença do cara que vai longe daquele que para antes é as concessões que faz, do que abre mão, né? Você pega um Zé Roberto do Palmeiras, por exemplo, com 42 anos, com aquele corpo. O próprio Cristiano Ronaldo, né? Um cara que joga em altíssimo nível porque fez da profissão dele algo que é a prioridade absoluta, né? Enquanto outros gênios, né? Não vou mencionar aqui, poderiam ter jogado muito mais tempo em alto nível e pararam. Mas a minha pergunta, tudo, essa apresentação, é para te perguntar o seguinte, você pensa no futuro quando você parar? O que você vai fazer da vida ou ainda não passa na cabeça? Tem vezes que eu penso, tem vezes que não, porque acho que pensar é... Está muito longe, né? É, e pensa, porque passa muito rápido, né? Ontem eu tinha 19 anos, eu sempre falo, quando cheguei aqui em São Paulo eu tinha 19 anos, meu filho também recém estava nascendo, então hoje ele já tem cinco, eu vejo que o tempo voa. Então eu acho que eu prefiro não pensar assim, porque passa rápido, você vai pensando em aposentar, acho que ninguém quer aposentar, no futebol, principalmente, depois que você para de ter aquele dia a dia, aquela resenha de vestiário, acho que isso é um pouco chato. Eu converso isso direto com o Fábio, porque o Fábio, ele quer o ano que vem, o último ano dele, mas acho que ele também não vai aguentar, porque ele é um cara que precisa ali do futebol, do dia a dia, então a gente sabe que é difícil na hora de aposentar. É, porque deve ser uma adrenalina maravilhosa, né? O grupo, né? Você faz amigos, e também essa coisa de ter que vencer, de ter que competir, né? Agora, jogar num time grande como o Corinthians, que tem uma exigência muito grande, ou você vira um ídolo, ou a cobrança é muito alta. Você não fica preocupado com isso? Não, eu sou muito tranquilo pra isso, como eu falei, cabeça é boa, a gente sabe que no Corinthians, pro lado bom e pro lado ruim, é o mesmo peso, né? É muito grande, a pressão é muito grande, então, como a gente fala, se perde um jogo e sair na rua é ruim, se ganha o jogo e você quer privacidade, você também não vai ter, então é normal, a gente sabe assimilar muito bem isso, e espero sempre estar em alta pra poder dar autógrafos e fotos, que é muito melhor, né? Você consegue andar em um shopping assim, já tá com muito assédio ou não? Ah, consigo, você tem uns lugares em que você consegue, que não vai ter tanto pessoal de torcida, a gente consegue dar esses pulinhos assim. Mas você fica de boa, se o pessoal vem? Sim, fico, fico, gosto, gosto bastante, meu filho fica olhando, perguntando, ele fica falando, é seus fãs, né, pai, seus fãs ficam vindo, mas é... Já entende isso? Já, já entende, já. Ô, Roger, me conta, como é que foi jogar na China? Como que é a cultura? Você tinha uma vida completamente imersa no futebol, ou dava tempo pra você, tipo, fazer uma visita, conhecer as muralhas, tinha um pouco dessa... Tinha, tinha. Na China você tem muita folga, você consegue conhecer muito do país. Cara, eu sou muito grato à China, é um país que me acolheu muito bem, na cidade onde eu morei, em Jinã, não tinha muitas coisas pra fazer países estrangeiros, mas como eu falei, eu sou um cara muito caseiro, então eu vivia de boa lá. Cara, minha mulher e meu filho, por isso eles ficavam 10 anos lá. Meu filho ama a China. É mesmo? Sim, porque tem muita folga, você vai conhecendo a cultura, é muito legal, a própria muralha. Acho que todo mundo estivesse... Xangai também, eu nunca fui a China. É, Xangai a gente fala que não é a China, tem estrangeiro pra caramba, tem a Disney pras crianças, que isso é sensacional. Mas é a Disney mesmo? É a Disney mesmo, é. A Disney tem Disney, tem Orlando, tem Miami, Miami não, tem Los Angeles, tem Paris. Tem em Xangai também, acho que a Universal tava abrindo em Pequim, que é em Beijing lá agora, que é a capital da China. Então a China é um país muito avançado, um país de primeiro mundo e eu era muito feliz lá sim. E você arrebentou lá, né? Você jogou o quê? Dois, três anos? Fiquei dois anos e meio, praticamente. Ano passado eu voltei mais pro final do ano só. Jogou dois campeonatos ou três? Não, joguei em 2018 o campeonato, né? Daí em 2019 o ano todo e ano passado também o campeonato, só que como eu voltei mais no final do ano, eu perdi alguns jogos. Você foi artilheiro lá? Fui artilheiro ano passado da Copa da China. Uau! E lá então você virou ídolo. Virei ano passado, deu pra sentir esse carinho da torcida como um ídolo lá então. E infelizmente esse ano também, por causa da pandemia, não deu pra voltar e optei por ficar aqui no Brasil. Então você quis voltar por causa da pandemia? É, muitas coisas assim. Por causa da pandemia, não podia voltar a família. Ano passado eu já fiquei oito meses longe, né? Do meu filho e da minha esposa, porque eu tive que ir sozinho. Então isso balançou bastante pra eu me voltar esse ano e acabou acontecendo alguns problemas na China lá de teto salarial, essas coisas que o país foi mudando. E eu como tinha o sonho e tenho o sonho de chegar na seleção brasileira, eu optei por voltar pro Brasil. Isso eu ia te perguntar, e tá dentro daqui da minha sequência. Você tem esse plano mesmo? Sempre teve? Sim, sempre tive. Depois que eu fui pra China, lógico que você deixou um pouquinho de lado, porque a gente sabe como é que é a China, a visibilidade não é tão grande, né? Não, mas a gente sabia que você tava arrebentando lá. É, mas a seleção não fica de olho tanto na China, né? Eles acham que o futebol é um pouco mais abaixo e tal, a gente entende isso também. E quando eu optei por voltar, é lógico que eu tenho, na minha cabeça, tenho chances grandes de chegar na seleção brasileira e fazendo meu papel bem feito no Corinthians, eu tenho grandes chances de chegar lá. Se esse ano você jogar do jeito que você jogou domingo, você tá lá, cara. Vai ser difícil não ser titular, né? Porque o Brasil, acho que precisa de gente mais assim, que tem gana, né? Porque, eu não sei, a gente que é torcedor, às vezes a seleção brasileira parece uma coisa burocrática, né? O Neymar é um cara que rala pra caramba e tudo, ele parece que sente o peso, mas tem gente que joga lá, fala, pô, tô na seleção, tá bom, tal. Joga aqui na América do Sul, arrebenta, né? Passa o carro pra todo mundo. Quando chega com as seleções grandes lá, falta alguma coisa. A gente sabe que é um peso muito grande, né? Vestir a camisa da seleção, você tá representando o país inteiro, então, deve ser uma pressão muito grande, é uma pressão que eu quero sentir, espero conquistar um dia, se for da vontade de Deus, e continuar fazendo meu papel aqui bem no Corinthians, eu tenho grandes chances de chegar lá, sim. Se Deus quiser. Eu queria te perguntar, por que que você acha que a seleção brasileira, que até eu sou bem mais velho que você, né, tem idade quase pra ser teu avô, né, mas, assim, até a seleção de 2002, os caras estremeciam diante do Brasil. Hoje, parece que ele já não tem mais esse receio, porque tem seleções que estão em um nível um pouco superior. Eu acho que não é nem por conta da qualidade dos jogadores, eu acho que é muito mais pelo entrosamento, que os craques do Brasil vão pra Europa, ficam jogando em times diferentes, e aí você pega um Bayern, por exemplo, de Munique, que é a base da seleção alemã, né, aí você pega a França, a base do Paris. O que que você acha que explica o fato de que o Brasil perdeu tanta competitividade em relação às seleções? Ah, eu acho, pra mim, até hoje, a seleção é, se não é a melhor hoje, é uma das melhores, né, do mundo, porque, talvez vão dizer França hoje, a própria Alemanha também, depois da Copa do Brasil, eles também decaíram muito, né, teve uma reformulação, então, onde eles não estão a mesma coisa. A Itália tá bem também, né? A Itália agora tá vindo agora também, mas, se tu pegar por jogadores, talvez a França tenha um conjunto muito bom, Inglaterra também, onde jovens estão aparecendo, mas acho que Brasil tem muitos jogadores, né? Brasil tem o talento, né? Brasil tem o talento, sempre vai ter, acho que esse é o diferencial, né, de todas as seleções, o gingado é o brasileiro que tem, então, acho que, mas a seleção brasileira, pra mim, é a melhor indiscutível. Ô, Roja, deixa eu te fazer uma pergunta, e Deus na tua vida? Você é um cara que fala de Deus, né? Você, por exemplo, postou agradecendo a Deus, acho muito bacana isso, mas como é que isso na tua rotina? Você ora de manhã, quando vai, quando vai pra um jogo, como é que é isso? Eu oro todo dia, de manhã, à noite, antes de dormir também, todo dia. A Deus, pra mim, é tudo, então, antes, talvez, quando mais jovem, não era tão apegado, acho que isso é, de criança também, né, você vai pegando, você vai entendendo, vai buscando a Deus, então, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, então, é, hoje eu devo tudo a Ele, e sou muito feliz de ter Ele na minha vida. E a tua esposa é cristã? Minha esposa é evangélica hoje, eu sou católico, mas eu sou praticamente evangélico também, não tenho nada quanto uma igreja ou outra, frequento todas, pra mim, Deus é um só, então, é a sua crença nele que vai prevalecer sempre. Então, você ora, e com, como chama o seu garoto? O meu filho se chama Rian. Rian, vocês falam pra ele de Deus? Sim, ele ora, ele só quer orar pra pedir irmãozinho, todo dia. Ah, é? Então, tem que... Quer irmãozinho, quer irmãozinho, irmãozinho. Que legal, cara, você é uma pessoa, assim, expansiva, brincalhão, você sempre foi assim? Sim, eu sou brincalhão, extrovertido, gosto de brincar, acho que, isso é o bom, né, ser feliz, né, independente de qualquer coisa, a gente passa por, por alguns perigosos na vida, que é normal, então, acho que a gente tem que levar isso com alegria, sempre acreditando em Deus, que tu vai dar a volta por cima de tudo. Qual a percentagem que você imagina do psicológico na vida de um atleta? Ou seja, a gente vê que tem atletas que são espetaculares, mas se a cabeça deu uma despirocada, por exemplo, na Olimpíada agora, tinha aquela, acho que é Christian Bale, não me lembro do nome, daquela... Bailarino. do solo, né, ela tinha tudo para ganhar, para arrebentar, e ela, de repente, ela deu uma despirocada, falou, não estou bem, não vou, e desistiu ali. E, assim, eu percebo que você é um cara que acredita, parece que você está sempre no 110%. Você faz uma preparação mental para isso, ou você é assim mesmo, sempre foi em tudo na vida? Como eu falei, eu sou um cara tranquilo, a cabeça, acho que, do atleta, em qualquer profissão, acho, mas no futebol também é tudo, primeiramente a cabeça, depois vem ter o corpo, a performance, então acho que você tem que estar com a cabeça 100%, e é como eu falei, cara, sou um cara que acredita muito em Deus, estorvetido, alegre, então, isso me ajuda muito a levar tudo na minha vida. E o temperamento, você é meio bravo, né? Sou, sou bravo, mas muito, acho que fizeram, mais um personagem meu de ser mais bravo, isso e aquilo, mas eu sou um cara que é sempre o certo e o errado, se eu tiver certo, eu não vou ficar quieto também, vou respeitar, se faltar com respeito comigo, eu também, talvez vou faltar com ele, vai crescer também, não vou deixar a pessoa querer me botar para baixo não, ela estando errado. Não, eu acho que o atleta que não tem essa, essa gana, ele se apequena, né? Tem que ter, e eu acho que a própria torcida acaba, né, valorizando isso, e eu creio que você tem tudo para se tornar um grande ídolo do Corinthians. Porque o Corinthians, ele faz ídolos, né, e é um time de massa, acho que tem dois times no Brasil, que é o Flamengo e o Corinthians, qualquer coisa que aconteça, né, vira grande, né, vai uma coisa grande, e acaba, ou levanta o jogador, ou, de alguma maneira, derruba, né? Sim. Então, eu acho que essa tua confiança, ela é uma coisa muito importante para um jogador de futebol. hoje, o que que você pensa em fazer para chegar à seleção? Você acha que tem, já observou, já pensou qual a posição que encaixaria lá o Roger Guedes na seleção brasileira? Onde você gostaria de jogar? Ou qualquer posição lá na seleção? Qualquer posição, estando lá é o que importa. Acho que o Tite já sabe quem eu sou, me conhece também, na época que fiz o papel muito bom no Galo, então acho que ele já estava de olhos também, só que optei por ir para a China. Mas acho que fazer o meu papel bem feito aqui no Corinthians, com a visibilidade que o Corinthians também te dá, isso é muito importante, então fazer o meu papel bem feito aqui, o grupo todo ajudar, acredito que eu chego na seleção. E tá, gostou de voltar para São Paulo, já tá sentando as coisas, o Rian já tá na escola? Sim, o Rian, por enquanto não vou botar na escola esse ano aqui, porque ele já tá em Criciúma também na escolinha, então aqui ele fica online quando ele vai para lá, porque minha esposa acaba indo muito para lá, porque ela tem uma loja, então ela vai acabar indo muito para lá, então esse ano não preciso botar ele na escola aqui. Cara, tô muito feliz, me sinto em casa no Corinthians, todos me acolheram muito bem, onde eu já conhecia a grande maioria também, jogar junto, jogar contra, então acho que isso me ajudou bastante também. Já deu para fazer amizade? Como é que é essa coisa do jogador? Tem amigo no futebol? Tem, claro, lógico que a gente tem. A gente tem amigo. Mas, tipo, dá tempo para um ir na casa do outro, comer um churrasco? A gente sempre tenta, mas aqui no Brasil há muitos jogos, então você não consegue fazer essa resenha de marcar um churrasco, convidar os jogadores. Quando tem uma folga, a gente costuma sempre tentar fazer. A gente sabe que é difícil, mas quando dá, a gente tenta se reunir todos. Tem algum jogador assim, com quem você tenha jogado, ou que se tornou um amigo, que continua amigo, você se fala? Sim, ali no Corinthians, desde que eu cheguei, me dou bem com todos, mas lógico que com o Fábio, acho que todo mundo sabe, então ele é como se fosse um pai para mim no futebol. É, né? Então a gente se dá muito bem, a gente mora um perto do outro. Então conta, por que ele é um pai para você no futebol? Cara, desde que eu cheguei no Atlético Mineiro, ele que me acolheu muito bem lá, o Tico Elias também, que estava lá na época, então acho que é um cara que você me deu bem, nosso Santinho bateu ali, então ele é um cara que tem superstição também, a gente se deu... Mas que tipo de superstição você tem? Ah, tem várias superstições religiosas, a gente tem uma superstição de toques, aí é meio doido, só a gente para se entender. Por exemplo, entrar com o pé direito... É, a gente tem, ele tem que chutar a bola, ele escuta as mesmas músicas para ir para o estádio, é uma loucura aí nossa. É mesmo? Sim. Eu acho isso uma figura, mas cada um com as suas manias. Cada um com as suas. Ô, Roger, você vai disputar o Campeonato Brasileiro, agora com certeza vai chegar em Libertadores, porque o Corinthians já está em sexto, se continuar, montou um time melhor, chegou você, chegou o William, chegou o Renato Augusto, quem mais que chegou? O Juliano. O Juliano. Quer dizer, é um timão, né? Sim. Você acha que dá para sonhar com o título? Cara, o título é um pouco distante, né? A gente tem que ser realista também. Vocês estão com quantos pontos hoje? A gente está com 33, se eu não me engano, hoje. E o Atlético? Atlético, eu não sei, 45, isso aí, né? 45 pontos, acredito eu, só que o Flamengo também tem, acho que três rodadas. É, o Flamengo tem duas rodadas, mas também deu uma tropeçada, né? Mas dá para chegar, cara. O Bragantino agora perdeu o último jogo, se a gente ganhar no sábado deles, se Deus quiser, a gente já passa eles também, já ficamos em quinto. É, não, Libertadores vai chegar. nosso foco, primeiramente, é, lógico, é chegar entre os quatro, para você não precisar ir para a pré, né? O mais importante é entrar direto, mas a gente vai beliscando, se deixar a gente beliscar o título, a gente está pronto também. Ô, Roger, e como é que é essa coisa de ser titular? ou ficar no banco? Como é que um jogador do teu, do teu tipo, né? Um cara que quer jogar, que quer brigar, como é que lida com isso? Cara, ninguém quer ficar no banco, né? Então, a gente sabe que é difícil, só onze pode começar, então, a gente sabe que é difícil, tem muitos jogadores, e a minha posição na frente, é onde mais tem, né? Todo clube vai ter mais atacantes, então, é a posição mais difícil, para mim, hoje, é os atacantes, da mais de beirada, ou o que faz por dentro, centroavante, é onde tem mais posições, né? Então, cara, a gente tem que fazer o nosso papel, é uma briga sadia, não vai ter uma briga, eu com você. Existe respeito lá dentro? Sim, sempre vai existir respeito, é uma briga sadia, dor de cabeça, fica para o treinador. E você está treinando para caramba, para voltar, porque você é jovem, tem um físico bom, quer dizer, você não deve ter sentido muito ficar, quantos meses você ficou sem jogador? Fiquei oito meses. Parece que não ficou, né? É, parece que eu não fiquei, porque eu estava fazendo um treinamento, todos os dias, praticamente dois períodos por dia, em Criciúma, com o professor Ramon, que acabou de chegar hoje em São Paulo também. Que é aquele rapaz ali? É, aquele que eu apresentei. Ele é fisioterapeuta? Ele é meu preparador físico, meu personal, é, ele vai vir aqui para trabalhar comigo, trouxe ele para trabalhar aqui, então tem um treino no Criciúma, e tem um trabalho diferente com ele na minha casa também. E o trabalho é mais para força, para resistência? a gente faz tudo, ele tem conversa com o preparador físico nosso no Corinthians, porque você é de explosão, é um trabalho conjunto, é um trabalho que eu gostei de fazer com ele, então ele já entende o meu corpo, o que eu preciso, o que eu necessito, então ele já me entende muito bem para mim, cada vez eu vou rolar mais. Nunca teve uma lesão séria? Graças a Deus, nada, nada. Nada? Bom, é muito jovem ainda, mas tem que se cuidar, tem que se cuidar, cada vez que você se cuida mais, é muito melhor para isso, para não ter lesões, não se machucar, não sentir o cansaço após um jogo, a gente sabe que depois do jogo a gente sai moído, então, ainda mais eu que estava... Ficam os dias com dor? Sim, fica, eu, tipo hoje eu fico mais de boa, porque hoje é o segundo dia, ontem eu estava um pouquinho mais cansado, mas quando acaba o jogo assim, na hora de ir para dormir, eu estou muito cansado, mas hoje eu já estou mais de boa, pela idade eu consigo recuperar melhor, os caras que já tem 33, 34, o próprio Fábio tem 36, ele se sente um pouco mais, normal também, é da idade. Se você pudesse, eu sei que essa é uma pergunta assim, você está jogando no Corinthians e tal, mas no futuro, sei lá, daqui dois, três anos, um dia, você pensa em voltar, porque com o futebol que você tem, é bem difícil, ainda mais chegar aqui no Corinthians, um país, um time que tem muita visibilidade, se você continuar arrebentando assim, os caras vão vir para cima, você teria assim, uma preferência de jogar num tipo de futebol espanhol, ou no inglês, ou no italiano, alemão, nunca pensou nisso? Cara, não, o time que eu sempre amei, sempre torci é o Real Madrid, é um time que eu tenho o sonho de jogar um dia, os três times que eu mais gosto lá de fora, é o Real Madrid, Tottenham e Roma, é os times que eu sempre gostei de jogar no videogame, então é os times que eu mais torço assim, lá fora. Mas Tottenham? Tottenham, eu sempre gostei do Tottenham, mas antigamente... Mas hoje não está numa boa fase? Não está numa boa, mas é um time de alto nível, Premier League, acho que é o maior campeonato que tem hoje, é a Premier League, tirando a Champions, lógico, mas Premier League é o maior campeonato disputado, então a gente sabe, tanto que é difícil de conquistar ele. E você já conversou com o William para perguntar como é que era lá, porque ele está voltando. Sim, sim. Não, a conversa é normal, não faço muitas perguntas não, a gente, nosso foco é mais no Corinthians também, para não desviar esse foco, as perguntas mais agora, durante, do dia a dia nosso aqui no Corinthians mesmo. Que legal, o que você pretende, dentro do Corinthians? Você quer ser um grande ídolo, tipo, ter uma história longa, ou você quer arrebentar nesse ano e seja o que Deus quiser, pensando também na seleção, como é que é isso? Porque um jogador como você tem que sonhar com a seleção, que até para isso vai te dar um pouco mais de gás, para você se tornar protagonista. Você acha que você tem condições de ser protagonista do Corinthians, eu digo protagonista, é o cara do Corinthians, ou você acha que é uma constelação de gente lá, e você quer só somar? Porque eu estou sendo bem direto, porque tem jogador que fala, não, eu quero jogar para o time e tal, mas eu não acredito muito nisso. Porque no fundo, todo mundo quer ser o protagonista, né? Não, acho que protagonista, assim, você não vai trabalhar para ser o protagonista, você tem que ajudar primeiramente o seu grupo, se você ser individual, também, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, acho que você ajudando o grupo, o seu individualismo vai aparecer naturalmente, como o meu apareceu no sábado, no clássico. Então, acho que aquilo que a gente está falando do algo a mais, vai aparecer naturalmente. Então, acho que você tem que ajudar. Você acredita nessa coisa da lei do ex? Cara, foi a primeira vez, né, que eu participei de ser o cara assim da lei do ex, acho que, mas pegou, né? Várias pessoas, sempre acontece. A grande maioria acontece, então, e fico feliz de acontecer, então, estou muito feliz de ter marcado esses dois gols no clássico, a gente sabe a importância que era ganhar. Meu Deus. E, cara, estou muito feliz, e como você falou, lógico, se eu fizer meu papel muito bem no Corinthians, voltei para isso também, para ajudar, mas não pense em sair, assim, logo também, porque isso eu deixo nas mãos de Deus, se tiver que sair amanhã, vou sair pela porta da frente, então, se tiver que sair ano que vem, meu foco é ajudar o Corinthians, que, naturalmente, eu vou chegar um dia na Europa e na seleção. Essa coisa de paixão é interessante, né? Eu sou palmeirense, já te falei, mas, assim, desde que meu neto nasceu, o Enzo, né? Porque o Ramon é muito corintiano, e aí eu cheguei, ele falou, olha, eu sei que você vai ser um vô maravilhoso, mas eu quero te pedir uma coisa, não tente fazer ele virar palmeirense, porque eu vou me sentir agredido, eu falei, não, essa é uma coisa de pai e filho, eu quero muito que vocês tenham isso em comum, e, de fato, o Enzo é só bola, é bola o tempo inteiro, é só bola, e, hoje, inclusive, ele queria muito estar aqui, mas, quando eles estão tendo um campeonato, ele não podia estar. Mas, assim, depois que o Enzo nasceu, eu, o Corinthians passou a ser meu segundo time, até a turma aqui da igreja fala, ah, pastor, teu coração é corintiano, né? Então, Roger, eu torci muito por você, fiquei muito feliz, quero que você arrebente, que você chegue à seleção, vou orar por isso, e eu queria, sabe, dizer para você que é muito fácil uma pessoa como você, um jovem, que está no auge, que tem tudo na vida, sabe, se desviar um pouco desse foco, de entender que a vida é muito mais do que isso, que a vida é, na verdade, uma, existe uma coisa que está por outro lado, atrás dessa vida física, que é tão real quanto isso aqui que a gente vive, mas que a grande maioria das pessoas não pensam sobre isso, mas eu percebo que no futebol tem muita gente que entrega para Deus, no Corinthians mesmo tem várias, então eu fico feliz de ver que você é um cara que pensa nisso, você já falou aqui várias vezes sobre Deus e tudo, como você pensa nisso, você acha que existe uma responsabilidade? porque você ganhou um dom, você tem um dom que te deu uma capacidade de abrir portas, de falar para multidões, você entende isso, que você pode ser um grande exemplo para a vida de meninos que estão crescendo, não é? Alguns que muito provavelmente poderiam ir para a bandidagem, mas que por conta de terem ídolos, pessoas assim como você, podem seguir um bom caminho, como é que você enxerga isso? Cara, eu enxergo de uma forma normal, a gente sabe que a gente tem, eles tem a gente como ídolos, então às vezes tem criancinhas que chegam você chorando, você acaba, tem hora que você acaba achando normal, mas depois que você para para pensar, não é normal, é uma coisa, é bonito de ver assim, e meu filho contar comigo, que ele vê as pessoas vindo em mim, que ele já entende, ele fala, pô, é seus fãs, né papai, então daí você acaba assimilando, você tem que tratar com carinho esses fãs, isso também é do seu trabalho, é fruto do seu trabalho, é um trabalho que você está fazendo bem feito, então é o reconhecimento, acho que isso, o reconhecimento é tudo, e são torcedores que são fanáticos mesmo pelo clube, como eu falei, tem a gente como ídolos deles, então acho que isso é gratificante para nós todos. Ô, Roger, e você pensa no futuro, não sei se você já tem agora, em tipo, criar alguma fundação, como alguns jogadores fazem, para ajudar crianças carentes, né? Cara, nunca pensei ainda em criar, sempre tinha o sonho de, quando era criancinha também, falei para minha esposa, eu tinha o sonho de criar canil, sempre gostei muito de cachorro também, então sempre tive esse sonho, mas eu sou um cara que nunca gosto de postar nada, mas sou um cara que ajuda muita gente, faço muitas doações também, que legal, de caridade também, eu gosto muito, então, e faço meu filho entender também, a importância de, quando ele ganha uma roupinha mais cara, um brinquedo mais caro que os outros, ele já entende, ele tem os priminhos deles, que não tem o mesmo valor financeiro que a gente tem, então ele já, ele percebe isso, então isso é importante, porque às vezes a gente acaba achando tão normal, o dinheiro que a gente tem, a vida que a gente leva, posso comprar um carro tal, casa tal, então acho que para a gente, às vezes fica tão normal, mas a gente é aquele 1%, eu falo que eu estou naquele 1% da população, então acho que... E muito jovem ainda, por isso que eu fui, é muito jovem, tenho 24 anos, cara, 24 anos é um menino, você acabou de sair da pubertade, sim, então com 24 anos eu tenho uma vida maravilhosa, por isso que eu falo, eu sempre agradecer a Deus, que sem Ele é nada, então é, como eu sempre falo, eu sempre uso isso para todo mundo, que continuar dando o meu melhor, que Deus vai continuar me honrando também com o melhor, então é só agradecer a Deus sempre por tudo. Olha, eu acredito numa coisa, Deus é que coloca na vida de cada um de nós um propósito, e para que você cumpra esse propósito, Ele te dá alguns talentos, então é óbvio que isso não vem só do céu, quer dizer, você tem que fazer por merecer, mas Ele criou as circunstâncias, você podia ter nascido num outro país, num lugar que não joga bola, e não ser jogador que você é, então eu vejo que Deus Ele coloca isso, e Ele te dá a oportunidade, e você ter essa consciência, de que você, por exemplo, está jogando no esporte mais popular do mundo, sem dúvida, entendeu? Você não é um cara que vai ser ídolo só do Corinthians, quando você chegar na seleção brasileira, você vai ser do Brasil, depois se você vai para um Real Madrid da vida, você vira um ídolo do mundo. Então, assim, você entender que esse papel é, além de você ser um craque, que é óbvio, essa relação, daquele cara que te deu alegria, você cria afetividade, mas na hora que Ele dá o retorno, por exemplo, numa entrevista, dizendo, graças a Deus, sabendo que existem bilhões de pessoas no mundo que não acreditam em Deus. Sim, muito. Então, isso é, isso assim, Deus usa de jogadores, para poder, de alguma maneira, transmitir a sua mensagem, a sua verdade. Então, continue assim, continue a ser entrado, dá para notar mesmo que você é um cara mais maduro, você não parece ter 24 anos, ser tranquilo, sereno, mas dá para ver que é um cara vivido já, que já enxerga longe, não é um, sabe, ingênuo, né? Então, acho que por conta, né, de ter que lidar com todas essas coisas. Mas você falou de uma outra coisa aqui, que me interessou muito, que é cachorro. Eu sou apaixonado por cachorro. Tudo quanto é tipo de cachorro, que canil você gostaria de ter? Pô, quero de ajudar aqueles cachorros que estão perdidos por aí, nas ruas, então, sempre gostei de cachorro, tem até o meu tatuado na minha pele. O que que o teu é o... É o Maltez. O Maltez. É o Maltez. Hoje ele fica mais com a minha sogra, acho que até meio que esqueceu de mim, que faz três anos que eu estava na China, então ele ficou mais com a minha sogra, que eu não podia levar para lá. Cara, eu gosto muito de cachorro, meu filho também, quer que eu compre agora um Golden, um grandão para botar dentro de casa, minha mulher não quer, porque dá muito... Eu entendo tudo de cachorro, sei qual que é de guarda, sei que é qual de companhia. Dá muito trabalho, mas eu gosto muito de cachorro e sempre gostei. Esses cachorros que estavam na rua, eu sempre queria botar para dentro da minha casa, meus pais que seguravam, que não dava botar todos também, mas eu sempre gostei. E é super bonito, eu fico vendo no YouTube, às vezes, eu vi outro dia uma história de uma cadela, Pitbull, ela foi abandonada nos Estados Unidos, e um cara, todos os dias, ele chegava perto dela, e ela fugia, e ele deixava a comidinha ir embora, ele demorou mais de seis meses para essa cadelinha se achegar nele. Criar confiança. Aí ele levou para esse canil, onde cachorros abandonados são adotados. Achei muito lindo. Um outro caso também, de um cachorro tão maltratado durante a vida dele toda, que o vídeo no YouTube, a moça toca nele, ele geme de chora, chora. Sabe, parece que está... Na verdade, ele nunca tinha tido um carinho na vida dele. Aí ele chora, chora, daqui a pouco vai... O vídeo continua, obviamente fizeram uma edição, aí depois o cachorro brincando com outros, quer dizer, é um ser humano, um ser humano não, um ser vivo, que também precisa. E em relação às crianças abandonadas, o que você pensa nisso? Tem muito. Minha mulher também sempre teve o sonho de adotar, principalmente essas criancinhas da África, a gente não vê o tanto que sofre, por isso que a gente tem que dar tanto valor para a nossa vida, tudo que a gente tem, alimento principalmente, sempre explico isso para o meu filho, eu acho que quando... Eu sempre brinco com a minha esposa, que ela fala, pô, está comendo demais, que eu não deixo sobrar às vezes, mas eu tenho... Tem esse negócio na minha cabeça, que às vezes você joga comida fora, às vezes você não gosta de outra coisa, tem tanta gente passando fome. Não, e é real. É real mesmo, né? É real, a gente vê isso e tal, eu costumo sempre ajudar, quando eu estou no trânsito, às vezes aquelas criancinhas, a maioria, muitas vêm e pedem para até usar drogas, às vezes, né? Mas, Deus está vendo porque você está ajudando, se ela vai usar com droga ou não, o problema vai ser mais dela, mas acho que a gente vê, tem criancinhas, às vezes, que eu vejo aqui em São Paulo, principalmente nos trânsitos, aí, da idade do meu filho, correndo, de pé descalço, pedindo moeda, então a gente vê, pô, meu filho tem tudo, graças a Deus, e as criancinhas, elas não têm nada, então a gente tem que dar valor a isso também. É, eu penso assim, uma vez eu estava, eu sempre tenho dinheiro, quando alguém me pede, eu dou. Essa coisa, uma vez, uma pessoa me repreendeu, eu falei, vai usar droga. Bom, isso não cabe a mim julgar, mas eu vejo que uma pessoa dessa está com fome, se eu tenho para dar, eu dou. E eu falo, Senhor, que ele use para o bem, mas que o Senhor possa, de alguma maneira, tirar essa pessoa da rua, essa criança, esse jovem, né? Ah, e tem muito disso, às vezes você vê também, em São Paulo aqui, você vê direto, né, nos sinais, então às vezes está a criancinha, está o pai ou a mãe sentado, e manda os filhos ir lá pegar dinheiro, então, é umas cenas que você vê, que é lamentável, mas, é triste, a gente tem que, tem que orar para melhorar, para Deus cuidar dessas criancinhas também. Ô, Rogês, uma outra coisa que eu queria te perguntar, em relação à questão, até mesmo à posição social, quando você não tem ninguém, você não tem dinheiro nenhum, os teus amigos são os teus amigos, certo? Agora, quando você ganha dinheiro, não fica aquela, aquela dúvida assim, por que que essa pessoa está se aproximando, será que ele é meu amigo mesmo, ou ele tem algum interesse, fica com essa sensação, ou você já falou não? Fica, fica, infelizmente você tem, é normal, às vezes você tem briga na família mesmo, por causa de dinheiro, às vezes... É triste, é uma coisa, acho que está tão natural, que todo mundo passa por isso, acho que quem ganha dinheiro, ou no meu ramo, no futebol também, familiares, ou amigos próximos, eles acham que você tem o dever de ajudar eles, mas não é assim também, calma, eles às vezes, se eles soubessem conversar com você, pedir de uma forma diferente, talvez você também ia ter um olhar diferente, mas não, eles acham que você deve ajudar, tem que ajudar, acham que você não ajuda ninguém também, e muitas vezes as pessoas te cobram, ah, você não ajuda, cara, ninguém tem que saber que estou ajudando ou não, é só Deus, Deus está vendo, por isso que eu fico muito tranquilo, muitas vezes minha mãe, às vezes fala, pô filho, você ajudou aquele dia lá e tal, e ninguém foi sabendo, eu falei, mãe, o único que você tem que saber é Deus, não, não faço para eu te saber. eu acho que a questão de ajudar é uma coisa até voluntária, mas a minha... Cara, mas é uma coisa que eu não gosto, eu faço questão de não saber. Que ninguém sabe. E amo quando falo que eu não ajudo ainda, eu amo quando falo, pode falar mal, não tem problema, uma coisa que eu não ligo é para crítica, quando falo uma coisa. Então, mas assim, você conheceu gente depois que você já estava ganhando dinheiro? Já, e eu conheci depois, praticamente, por causa do futebol é normal também. Não, mas aí são outros jogadores ainda. Outros jogadores, mas outras pessoas, eu tenho uma equipe muito grande por trás de mim também, graças a Deus me dou bem com todos, então acho que é normal, você tem que saber levar, você também conhece a pessoa, eu graças a Deus tenho um dom também de olhar para a pessoa e saber já quem ela é, então é, eu sou um cara muito bem também, praticamente minha casa é aberta para todos. Mas como que funciona isso, por exemplo, você tem alguma tristeza, algum problema, você fala com quem? Você só com a esposa? Cara, ou você tem aquele amigo que você, pô cara? não tem essa de melhor amigo, para mim é Deus, somente ele deu, mas minha esposa é uma pessoa que eu confio muito, eu sempre falo, se eu tiver que quebrar a cara um dia, vai ser só com ela, porque é uma pessoa que eu confio muito nela, ela é nota 10 comigo, então 100%. Tá, mas é isso que eu queria saber, eu já imaginava, porque na verdade, se você fosse um cara com 24 anos, começando, você provavelmente teria mais amigos, mais amigos. Acho que de você estar solteiro também, aparece mais amigos ao redor, balada, vão para lá, vão para cá, acho que é normal, mas eu sempre falo, tem muita, que eles falam de má influência, mas eu acho que se você tiver uma cabeça boa, você não vai ter má influência, eu já convivi com tantas pessoas, que usaram droga ao meu redor, e por eu ser amigo, ser fiel a ela, convive junto, sem problema algum, e nunca. Mas tem no futebol, gente que usa droga? Cara, deve ter, não posso mentir também, deve ter, vários já caíram no doping, hoje em dia, mas hoje em dia, todo mundo acha que já é consciente, que não pode usar, você vai cair no doping primeiramente, e faz ruim para você, é, cara, eu graças a Deus, nunca botei nada na minha boca, nada, cigarro, nada, cerveja, também nunca bebi álcool, então, você está de brincadeira, nunca, graças a Deus, então, você já é um creme praticado, isso é da minha família, meus pais também, meu pai sempre me ameaçou de bater, se eu usasse um dia, eu e meu irmão, que minha irmã é mais velha, cinco anos mais velha, olha, isso é, isso é, e a gente nunca, então, minha esposa também, nunca bebeu nada, também, nada, 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 a gente não bebe nada não, minha casa é, minha casa tem vinho e cerveja, é mais para quem bebe, o Paulo e eles aí, companhia que vão para a minha casa, é mais para visita mesmo, eu, eu gosto do refri mesmo, mais refrigerante, o que eles bebem de cerveja, eu bebo de refri. Agora, você tem uma alimentação regrada? Tem, tem uma alimentação, o próprio Ramon agora chegou para cuidar mais do meu corpo também, mas tem essa semana, eu vou atrás do cozinheiro também, na China eu tinha meu cozinheiro, tem a babá do meu filho para cuidar dele, ajudar também dentro de casa, empregado, então é normal, a gente tem que ter tudo isso para cuidar da alimentação, para cada vez estar melhor dentro de campo também. Porque, por exemplo, um jogador com seu biotipo, você é magro, né, é forte, mas não é um cara que tem tendência para engordar, né? Não, eu tenho, para caramba, pelo contrário. Você está de brincadeira. Tem tendência para engordar bastante. É mesmo? Eu tenho que cuidar. Você é fininho. Não, eu tenho que ir dietro o ano inteiro, senão, é que você não me viu na China, o Leandro que está aí me viu um dia na China. Eu vi, por exemplo, o Neymar com a barriguinha, depois disseram que era mentira. Pô, os caras falam do Neymar, né, decidiam dar foto do Neymar, pô, estão de sacanagem. Que agora ele fica mostrando o tanquinho, né? É normal, pô, ele toma cervejinha, a barriguinha fica, pô, mas fazer a perceta do Neymar vai dar o quê? Sete a perceta do cara? Não vai ter nada? Não, ele joga muito, né? Fala. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que as pessoas deviam parar de falar um pouquinho dele também, né, mas, normal. É, é isso que eu penso, quanto mais você cresce, você paga um preço. É isso que eu tava te falando. A inveja tá aí, então, acho que, por isso que eu falo, a melhor coisa pra inveja é oração, acreditar em Deus e pedir pra inveja ficar longe de você. E ele também deve ter os parça dele, que eram aqueles caras que eram amigos dele. Tem, é igual muitas pessoas, acho que falam mais do Neymar, acho que o Neymar hoje é o cara que fala coisas ruins do Neymar, acho que o cara mais falado é o Neymar hoje em dia, né? Fala até mais pra parte ruim do que a parte boa do que o cara faz dentro de campo, até extra campo do cara, ajuda milhares de gente, então, acho que só fala a parte ruim dele. Mas esses parças que eles falam, que tá perto dele, é caras que começaram com ele, né? Lá embaixo. Lá embaixo, então é caras que eles ajudam até hoje, então é normal, acho que isso é uma parte boa dele, que ele ajuda várias pessoas também, que estão ao redor dele, não estão ao redor dele. As pessoas vejam o lado dele no sentido de, pô, ele tá com os parças, vai pra balada. Os caras, todo momento, tá lá com ele, se tiver que curtir, ele vai curtir, ele é um cara solteiro também. Então, quando tiver que curtir, ele vai curtir, mas é um cara, tenho certeza que esses caras que estão ao redor dele, principalmente os que trabalham com ele, né? Então, pro lado bom também, sabem dizer a hora do não pra ele, que isso é importante. O amigo de verdade é aquele que diz o não na hora certa, que tem que dizer também. Ô, Roger, você, como atleta, você tem consciência das suas qualidades e das áreas que você precisa melhorar ou não? Sim, principalmente. Tem isso, você tem alguém que te fala, ó, você tem que fazer isso aqui, o driblar, pra cá. Não, cara, muita gente fala, às vezes muita gente fala. Não, alguém da tua confiança, assim. Não, eu gosto que ninguém fale, porque quem vai saber é só você. É a mesma coisa se eu ficar, se eu te conhecesse um pouquinho melhor, falar isso ou aquilo, você sabe o que você pode melhorar, o que você errou, o que não errou. Eu, quando erro, sou o primeiro a assumir, e sei quando eu erro e quando não erro. Então, é, acho que isso de alguém dar palpite, pode ser minha esposa, como eu falei, que é uma das pessoas, é a pessoa que eu mais confio. Primeiramente é Deus, depois é ela, então acho que ela mesmo, ela mesmo nem se mete nisso. Até porque você tem sido bem sucedido. Sim, principalmente quando ela vai se meter, ou o próprio Paulo, que é meu empresário, vai se meter, eu falo, não, peraí, tu cuida dos negócios, que você entende mais que eu nisso. No futebol, deixa que eu cuido mais. Eu entendo mais que você. Se for debater de futebol, eu vou entender mais que ele, é normal. Então acho que isso é... E com o técnico? O técnico fala? Sim, o técnico, o cara entende também, o cara entende, aí ele já talvez entende mais que eu, porque ele está mais vivido nisso, então, mas acho que das minhas características, ou do que eu tenho que melhorar ali dentro de campo, é só eu ver saber e mais ninguém. E, por exemplo, eu sempre ouço que na época dos grandes jogadores, seleção brasileira, diz que o Zagallo chegava para a seleção de 70, por exemplo, eu tinha, na seleção de 70, tinha nove anos, e vi Pelé, vi Jairzinho, Tostão, caras que você deve só ter ouvido falar, só escutei o nome, só. Mas diz que o Zagallo chegava e falava assim, toque a camisa, faz o que vocês quiserem. É, antigamente era diferente, eu acho. Hoje é muito mais, coisa muito mais técnica. É, várias gerações, é muito diferente o futebol, era mais parado também, tem muito, daqui a 10 anos também vai ser diferente, a gente pode, o que a gente está comentando hoje, daqui do futebol, 10 anos vai ser diferente, é normal, é geração para geração, vai mudando. Quem que é o cara para você, assim, tirando o Pelé, que o Pelé é o concurso, né, quem é o cara que para você é o melhor? muita gente vai falar que o melhor é o Pelé, para mim já não vai ser, não vi ele jogar, né. Quem que é então? Acho que a gente não pode falar de quem a gente não viu, para mim, desde o dia que eu, desde que eu nasci e acompanho futebol, para mim, meus idos sempre foi o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e o Cristiano Ronaldo. Hoje, para mim, é o Cristiano Ronaldo indiscutível. Melhor que o Messi? Sem sombra de dozes. Então me fala por quê? Cara, eu acho que é de gosto, né, mas eu também sou aquele cara que sei entender. Não, ele é espetacular. É um gênio. Ele é espetacular, porque ele... O Messi, com a bola, talvez ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, ele é um gênio, mas para mim, o Cristiano Ronaldo, tanto extra campo e dentro de campo, acho que é um cara sensacional, as características dele é a que eu mais gosto, então, e para mim ele é um cara, sempre vou idolatrar e sempre tiver a fazer a pergunta, ele vai ser o melhor para mim, sem sombra de dozes. E no Brasil, Ronaldo e Ronaldinho? É, Ronaldinho sempre foi. Para mim, o que ele fez no Brasil, também sou um cara que, se for, tiver que botar na balança, o que eu vi dele em dois anos no Barça, para mim, ele foi melhor que todos. Não, ali não tem igual. Melhor que o Sean Ronaldo, se eu tiver que botar na balança, ele vai ser melhor que o Sean Ronaldo. Eu nunca vi uma pessoa tão habilidosa como ele. Eu acho que ele só não foi mais, porque ele não quis, como eu falei. Se ele quisesse, ele ia ser mais. Mas ele achou que estava bom para ele. É, é uma pena, porque um cara desse tamanho, você queria que durasse um pouco mais. Porque acho que as pessoas querem algo a mais de você, mas se você não quiser, você vai. É igual às vezes falam, pô, o Neymar tem que ganhar a Copa do Mundo. O Neymar tem que ser melhor no mundo. Você sabe se ele quer? Não, o Cristiano Ronaldo nunca vai ganhar. Quem decide é ele. Não, e ninguém ganha sozinho. Mas é que as pessoas querem que você faça uma coisa, por elas às vezes. Peraí, você que tem que querer, você que tem que ir. Todo mundo queria que eu voltasse para o Brasil. Muita gente queria que eu voltasse para o Palmeiras, ou para o Galo, ou para o próprio Corinthians. Se eu não quisesse, eu não ia voltar. O próprio Paulo às vezes queria que eu fosse para outro time. Quem vai decidir sou eu, certo? Como a gente falou, eu já tenho os planos para você. É porque é a tua vida, né? É, é a tua vida. Você tem que decidir, não as pessoas. Quando você começa a deixar as pessoas decidirem para você, não vai dar certo. É muito difícil dar certo. E assim, do ponto de vista profissional, que sonho você tem? Ganhar um brasileiro, uma Libertadores? Claro, tenho sonho de conquistar Tito. Graças a Deus, eu conquistei o brasileiro. O brasileiro você conquistou com o Palmeiras. Apenas 19 anos, então... Copa do Brasil também? Copa do Brasil não conquistei ainda não, não. Ah, você não estava naquela do Filipe? Cheguei em 2016. Ah, tá. Daí... Mas tem, ganhei a Copa da China no passado, onde o clube fazia tempo que não ganhava também. Espero aqui no Corinthians também conquistar Grandes Chisos. Tenho o sonho de ganhar Libertadores, Champions, Copa do Mundo. Tenho o sonho de conquistar tudo o que eu puder conquistar e for da vontade de Deus. Quero conquistar todas. Não, tem tudo para isso. Eu creio que esse ano você vai arrebentar. Eu acho que o Brasil tem uma carência de jogadores agudos. Entendeu? Aquele cara que bate para dentro. Você tem um jogo vertical, né? Você vai para dentro, você tem arrancada, você passa pelo cara. Você é muito veloz, né? Você já mediu aí a tua velocidade? Ah, sou, sou. Não sou tão veloz assim, mas eu acho que com a bola eu sou um cara rápido, tenho umas características. Eu sempre falo que agradeço a Deus por isso também, pelo dom que Deus me deu. Então, espero que a gente continue nessa crescente boa aqui no Corinthians, eu e o grupo todo. Como a gente falou, o individualismo vai aparecer naturalmente. Deus quiser um dia chegar na seleção também. Cara, eu queria dizer que você é uma simpatia. Obrigado. É falante, tem opinião, dá para ver que você é uma pessoa decidida, sabe o que é da vida. Sim, tem que, não dá para ficar em cima do muro de nada, acho que você tem que, independente se a decisão vai ser errada ou não, acho que você tem que tomar uma decisão que você vai aprendendo com tudo, com os acertos e erros, você vai assimilando da melhor forma possível. Eu queria fazer um bate-bola aqui, uma coisa ou outra, você tem que escolher, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Churrasco ou massa? Churrasco. Todos os jogadores, eu nunca conheço ninguém que pede massa. Não sou muito fã, não. Música, pagode ou música eletrônica? Pagode. Lazer, cinema ou passeio? Cinema. Praia ou montanha? Praia. Praia? Praia, praia. Eu também não conheço ninguém que fala que é montanha. Brasil ou Europa? Pra jogar ou passear? Pra viver. Pra viver? Falaria Brasil, Europa, eu não conheço muito, então Brasil. Mas provavelmente vai ficar um tempo, mas que tem jogadores que vão e não querem voltar, né? É, Europa é boa, tipo, Estados Unidos também, pra mim é sensacional. Você gostaria de ir pros Estados Unidos também um dia? Pra morar um dia, sim. Principalmente Orlando, é uma cidade que praticamente eu vou quase todo ano. Eu adoro, eu amo Orlando, gosto de Dubai também, acho que é os dois lugares, dois países lá fora que eu amo. cidade do mundo que você gosta mais. Se fosse hoje pra escolher pra morar, Orlando. Então, mais uma coisa que nós temos em comum. Eu tenho uma casa em Orlando. Acho que não tem quem fale mal de Orlando. Eu sempre falo que Orlando é como se você fosse criança, né? Tu não vê pessoa triste lá, é uma alegria, 24 horas por dia, então acho que... Eu comecei a gravar, eu tinha um programa na televisão em 1993. Pra você ter uma ideia, eu fiz um orçamento pra gravar aqui no Brasil e lá em Orlando. Contando com a passagem, com tudo, ficava muito mais barato gravar lá. Então, desde 1993, eu passei pra lá quatro, cinco vezes por ano. Entendi. Fui indo, indo, minha filha cresceu lá, depois ela morou lá na minha casa. Um dia que eu pude, eu comprei uma casa lá. Então, assim, eu digo que lá é o meu refúgio. Agora, que esse ano agora da pandemia, que foi o ano que eu não pude ir pra lá. Então, eu não vejo a hora de estar abrindo pra eu poder voltar e ter aquele momento. Eu nem vou mais em parque, essas coisas, né? Eu já tô velho pra isso. Só quando meus netos estão lá e eu vou por causa deles. Mas, é uma cidade gostosa, né? De passear. Pô, é boa demais. Meu filho também, acho que ele foi duas vezes por Orlando já. nessa última agora ele aproveitou mais, né? Que eu fui na... Passei Natal e Ano Novo 2019 pra 2020. Foi lá. Esse ano eu fui também. Que deu a pandemia, eu fui pra tomar vacina também. Então, eu fui em abril, se não me engano, eu tava lá. O Leandro também tava por lá. Então, pô, se tiver aqui todo mês, eu iria todo mês. É um lugar que eu gosto muito. E Dubai também. Por outro, na China era do lado, né? Era oito horas de viagem. Então, quando a gente tinha as folgas longas, eu acabava indo pra lá. É uma cidade tremenda. Um lugar perfeito também. sol 24 horas por dia. Então, é um lugar que você aproveita bastante. Uma coisa que te deixa triste. Uma coisa que te deixa triste? É. Que você não gosta de jeito nenhum. Ah, quando mente pra mim, assim. Ou tenta me enganar. É uma das coisas que eu fico mais triste. E o que te deixa muito feliz? Que te dá felicidade? Felicidade? ver a alegria no olhar da minha esposa e do meu filho. Né? Você tá apaixonado por ela ainda hoje? Sempre. Graças a Deus. Olha, você já tá bem encaminhado. Eu sou casado há 37 anos. E eu posso dizer sem dúvida pra você, a pessoa mais importante pra mim é ela. Porque em todos os perrengues, todas as lutas, é com ela que eu contei. Já tive perrengue bastante também, tanto futebol quanto... Por isso que a gente vê quem é de verdade nessas horas, né? graças a Deus. E como eu falei aqui no Corinthians, espero só ter uma crescente boa. Sábado também, ter chegado a noite e tô ouvindo da tua esposa e do teu filho que você foi bem. Meu filho tinha pedido pra mim ter feito gol, fiz coraçãozinho pra ele, que ele me pediu, fiz na câmera. Então, acho que isso é a melhor coisa do mundo, seu filho pedir, você poder dar em troca pra ele esse gol. Então, acho que isso é gratificante. É a melhor coisa do mundo que tem. É o que... O que é mais importante na vida da gente é a nossa família. Porque pessoas vêm e vão. Sim. Mas a família fica pra sempre, né? Família é pra sempre e pra mim, meu filho, a gente sempre fala... Acho que as maridas a gente fala meu filho, o filho é tudo pra gente, mas eu sempre boto meu filho e minha esposa como são tudo pra mim. É Deus na nossa vida e eles também. E você quer ter outros filhos? Quero, quero. Quero ter... Se Deus quiser, for a vontade de Deus ano que vem, o próximo. É, porque vocês são muito jovens. Eu já era pra ter antes, então eu queria ter com cinco anos de diferença, né? Ela tem quantos anos? Minha esposa tem meia idade, 24, a gente é de 96. Então, o meu netinho mais velho... Minha esposa tem 25, pra falar a verdade, né? Fez em agosto agora. O meu netinho mais velho tem oito. E o segundo tem três, ele tem cinco anos de diferença. É, eu queria ter, que era a mesma diferença do meu... Eu pro meu irmão, né? Só que daí, como teve a pandemia, a gente optou pra não ter que não era o momento pra ter os hospitais, tava aquele caos todo. Então, acho que era hora de dar uma segurada, não era o momento. Então, ano que vem, se Deus quiser, tá tudo certinho. A gente vai ter. Vamos treinando. Cara, você é muito gente boa, eu vou orar por você, viu? A partir de agora, vou pedir a Deus, Senhor, que Ele possa brilhar no Corinthians, chegar na seleção, e que nesse caminho, você possa ter muitas experiências com Deus, e saber que nele você pode confiar sempre, nos momentos em que ninguém puder resolver o problema que você tá enfrentando, que você possa perceber o quanto Ele se importa com você, com a tua família, e que você possa usar desse talento maravilhoso pra glória dEle, pro bem das pessoas, e que a tua história seja muito mais do que de um grande atleta, porque pro grande público, você, que é uma pessoa pública, fica como o atleta, mas pras pessoas mais próximas, sua mulher, os seus filhos, que você vai ter, os demais, o que fica mesmo, são aquelas coisas íntimas, de cumplicidade, então, que você sempre mantenha essa cabeça firme, e não, sabe, não abra mão disso por qualquer coisa, mas fique firme até o fim. queria que você olhasse pra aquela câmera ali, e falasse o que você quisesse, pra essa galera que tá te ouvindo, tenho certeza que vai ter muita gente que te ama e te admira, então, diga o que você desejar pra eles. Ah, primeiramente, queria te agradecer pelo convite, muito feliz de participar, meu primeiro, né, minha primeira entrevista do podcast. De muitos. De muitos, então, tô muito feliz, espero que faça um sucesso muito grande. Cara, queria desejar boa sorte pra todos, independente da profissão de cada um, acredite em Deus, e como eu sempre falo, disse o melhor que Deus vai te honrar sempre também. Roger, muito obrigado, foi uma entrevista deliciosa, e eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada com tudo que você falou, com a tua sinceridade, creio que muita gente vai ser impactada, viu? Pode ter certeza que vai ter uma pessoa orando por você. Obrigado, eu agradeço, e obrigado por estar nas orações também, a sua, eu te agradeço de coração, e que Deus te abençoe também, sempre. Muito obrigado. Gente, você vê que coisa, linda, né? Por trás do jogador tem uma pessoa, e a história dele pode parecer, num primeiro momento, uma coisa normal, cotidiana, não tem nenhuma grande tragédia, não tem nada do qual ele, tem que olhar pra trás, falar, olha, eu venci isso, mas é uma história que inspira, porque ele foi um dia uma criança, e sonhou, e batalhou por isso, e hoje ele tá vivendo, com 24 anos, um sonho, né, de jogar num grande time, um sonho ainda de coisas muito maiores, mas isso vale pra você também, porque certamente, o Roger enfrentou muitas dificuldades, né, e nós todos enfrentamos, então, não desista do seu sonho, batalhe por ele, que eu tenho certeza que em alguma coisa, você pode ser muito bom, isso tá diretamente ligado ao propósito de Deus, pra sua vida, que Deus te abençoe, eu quero pedir pra você compartilhar, esse podcast, porque o Roger, a história dele é muito bacana, e ele abriu o coração, aqui foi muito sincero, eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir, beijo grande no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, Tchau,